1, 2, 3 1, 2, 3 Quando vejas que tua mão está debil Não critiques nem murmures Quando vejas que tua mão está debil Não critiques nem murmures Ora por ele 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 Quando vejas que tua mão está faltando Não critiques nem murmures Ni le perdes con el pie Não critiques nem murmures Ni le perdes con el pie El hermano que se enloque con su hermano A ele se enloquece nem murmures 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 nem murmures